A nossa dica de hoje. Hoje a técnica é um pouquinho diferente, é a técnica da bolha, tá? Então, vamos lá. Ontem eu passei essa técnica, inclusive a gente postou agora pra vocês irem lá e conferir de novo, tá? Então você vai imaginar uma bolha ao teu redor. Posso colocar minha família dentro da bolha, que algumas pessoas perguntaram? Pode, depois que você ativar a tua, tá? Então você vai imaginar uma bolha ao teu redor. E essa bolha, ela, ao redor de você, depois que você sentou ali, ela reflete na sua borda externa um espelho. Então imagina que alguém está de fora da bolha, a Jaque tá me olhando, a Jaque tá se enxergando, porque a minha bolha é espelhada. E isso permite com que eu esteja aqui dentro da bolha, é blindada, invisível, bloqueada, é essa blindagem energética, ok? Por exemplo, gente, já que eu tô falando sobre isso, o aula de cocriação ensina mais de 30 dessas técnicas lá dentro. Então aqui é apenas uma técnica pra essa blindagem que vocês vão fazer. Lá no curso, a gente faz blindagem pra você conseguir cocriar mesmo diante situações favoráveis. Então dentro da bolha, você vai enxergar o comando 741, como eu expliquei ontem, e a diferença é que você vai enxergar. Então imagina que essa bolha está aqui ao meu redor, e ela existe um buraco aqui em cima. Através desse buraco, você vai enxergar uma luz violeta vindo lá do cosmos, tá? Então lá do cosmos vem uma luz violeta, ela começa a entrar, e você vai enxergar essa chama violeta enchendo toda a bolha. Tá bom? De novo, você imaginou a bolha ao teu redor. Primeiro escudo que você faz, imaginar que ela está espelhada pelo lado de fora. Então você se tornou invisível porque ela espelha. Então cada pessoa que olha pra você na bolha está vendo o seu próprio espelho. Legal. Agora eu estou aqui dentro, e eu imagino o número 741. A partir do momento que eu coloquei o 7, o 4 e o 1, eu vou enxergar essa chama violeta, essa luz violeta vindo do buraco, da fenda da minha bolha. Essa chama violeta, essa luz violeta está vindo lá do topo da minha bolha, dessa fenda, e ela começa a encher a bolha. Eu vejo entrando como se fosse uma água, e eu vejo essa luz subindo, 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 subindo. Quando acabou de encher a bolha, que realmente encheu, e quanto mais enche, mais purificado, mais iluminado, mais feliz, mais alegre você se sente. Essa chama violeta vai trazer pra você alegria. Então quanto mais a chama for subindo, mais alegria você vai sentindo. Você vai fazendo assim, ó. Dando aquele sorriso assim, tá? Quando lotou, encheu, como se fosse enchendo de água, você vai transformar toda a cor violeta em pérola. A cor pérola é uma cor branca, é uma cor perolada, é a cor da pérola, tá? Uma cor branca brilhante. Então tudo se transformou em um branco brilhante. E aí, quando se transformou nesse branco brilhante, você ancora essa alegria, esse amor, e esse estado de harmonia que você sentiu com toda essa luz e essa proteção que foi criada, ok? Então essa é a nossa dica de proteção do campo quântico. E agora vamos para a nossa ativação, que é a mesma de ontem, que nós vamos ativar hoje novamente. Vamos lá. Agora você vai falar teu nome, tá? Então sintoniza aí. Inspira. Eu. Diga seu nome. Eu, Elaine Ourives, você indica o nome, invoco o poder da presença do Criador em minha vida. Eu elimino nesse momento toda a resistência do meu inconsciente e do meu campo quântico contra emoções tóxicas de medo e do pânico. Eu retiro essas emoções das minhas células, das minhas moléculas, da minha mente, do meu corpo, do meu coração e DNA. Eu neutralizo em mim todo o medo, toda dificuldade financeira, todos os distúrbios emocionais, saúde, desafios profissionais ou qualquer coisa que eu esteja enfrentando ou vai enfrentar. Eu anulo o medo que bloqueio os meus sonhos, eu harmonizo completamente o meu presente através da ativação do código 71042. Eu harmonizo o presente com quem eu desejo ser, com quem eu sou e com o que eu quero manifestar livremente no universo. Todos os meus sonhos, todos os meus sonhos, todos os meus sonhos, todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos, imagina o teu sonho, ancora ele. Dê um sorriso, uma sensação de é isso. Volta para o teu foco, é aquilo que você quer ser, ter e fazer. Eu harmonizo o presente com o que eu desejo ser, com quem eu sou e com o que eu quero manifestar livremente no universo. Através da luz pura do Criador, código 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4, ativar. Do contato com o meu eu superior, minha centelha divina, meu eu holográfico, meu eu maior. O meu eu de alegria, de amor, de gentileza, de ajuda ao próximo. Porque eu sou luz, porque eu sou coragem, porque eu sou harmonia, porque eu sou alegria, porque eu sou amor, eu sou empatia, eu sou amor ao próximo, eu sou paz, eu sou afeto. Eu sou livre do medo, da insegurança, de qualquer energia e vibração negativa. Porque eu sou presença divina, consciência de luz, eu sou protegido, eu sou blindado, eu sou o eu sou. Imagina teu sonho, foca no teu desejo e entra em ponto zero. Perfeito. 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 Perfeito.